É, primeiro, né, agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar junto com o Claudio Desiró, com o Jean, com o Bill, nessa organização do carrinho de Rolimã, porque eles são, eles que tiveram a brilhante ideia em 2019 de realizar, né, a primeira descida, depois fizemos a segunda, agora na terceira, com essa equipe organizadora, e é muito legal, que a gente tem visto, Jerônimo, o envolvimento da cidade, muitos pais fazendo os carrinhos para os seus filhos, pais mesmo que vão participar, porque nós criamos algumas categorias esse ano para valorizar o evento, categoria infantil, categoria juvenil, adulto, sênior, feminino, categoria dos atiradores, categoria das autoridades que apresentavam que quiserem participar, por quê? Para estimular a participação familiar, né, que eu acho que é o nosso maior objetivo, por quê? Aí vai ter as descidas normais, que é aquela mais da parte de brincadeira, da recriação, e vamos ter as partes de baterias de competição, então o envolvimento da família é muito grande, você viu ano passado lá, descendo pai, mãe e filho no mesmo carrinho, com três lugares, e esse ano, como nós criamos essas categorias, vai ter o maior carrinho, prêmio para o maior carrinho, para a fantasia mais criativa, para a criança de menor idade descer, para o participante de maior idade, para quê, Jerônimo? Para envolver a população num domingo de manhã, que é uma data assim gostosa, e está mais ou menos assim voltado para quê? Para a gente estar tendo esse envolvimento familiar, com as pessoas saindo do seu lar, para se divertir, ver os amigos, fazer novas amizades, e o intuito é esse, é da DC de Rolimã, é desde que o Claudio Desiró, o Bill e o Jean, lá atrás, fizeram essa criação da corrida, é para isso, é envolver as famílias da Cisense num evento de alegria, de lazer, e muita comédia, porque você vai lá, cara, você vê cada, é muito legal, ano passado, você tem que ser presente, cara, então a gente tem lá, pessoal que vai de Homem-Aranha, Capitão América, de Zorro, de Batman, de Hulk, então vira uma festa, né, da nossa cidade, e como faz parte da comemoração dos 118 anos de Assis, a gente está muito feliz, mais uma vez, ter a oportunidade de realizar essa DC de Rolimã. E a Secretaria Passa está fazendo a manutenção preventiva de alguns carrinhos aqui? É, o Jean Felício, né, que é um dos organizadores, ele é mecânico, e ele que criou todos esses carrinhos, né, então a gente hoje vai estar levando para manutenção, para fazer o engraxamento, apertar os parafusos, porque você sabe, a gente tem que prezar primeiramente para a segurança, teremos a ambulância da Secretaria Municipal da Saúde, teremos a van da vacina, para quem quiser se vacinar, vacina da influência e da bivalente, então qualquer pessoa da população que quiser se vacinar no domingo, lá das 9 da manhã até 1 da tarde, teremos a van da vacina, e uma série de atrações, Jerônimos, para essa terça descida, que a gente está preparando com muito carinho, teremos os guarde-reis novamente com os pneus na área de segurança, teremos banheiros químicos, então, toda uma logística dessa comissão de organizadores está sendo preparada para que seja melhor ainda que os outros anos, e tenhamos que oferecer condições para a população que ali está presente, não só para assistir, mas também para participar com as melhores condições possíveis. Então o horário é no bairro Paquembu? É lá na rua Jandira, Wolf e Martins, é na esquina da igreja do bairro Nossa Senhora de Fátima, as inscrições a partir das 9 horas, as inscrições gratuitas, para as competições de bateria. Já a parte do lazer e recriação, a gente vai estar fazendo nos intervalos das baterias, tanto é que a gente vai estar emprestando nossos 14 carrinhos, para a população que não tiver o seu carrinho e quiser, a gente vai estar emprestando, ela desce lá embaixo, o atirador de tiro já recolhe e traz de volta para cima, para quê? Para as pessoas que quiserem conhecer também e não tenham o carrinho, para poder participar e fazer uma festa bem bonita, só pedimos a Deus que dê um dia bem bonito, de sol, para que tenhamos bastante participantes.